Alô você que acompanha meu trabalho, emersonbrazamusic.com.br, sua loja de instrumentos musicais e acessórios. Segue aqui o bandolim para a grande Alda Mendes, que mora lá em Roraima. Segue aí o seu bandolim, vai ser enviado hoje, nesta sexta-feira. Bandolim acústico, conforme você pediu aí, né? Está desafinado aqui, já vou mandar hoje e o código de rastreio vai estar no seu mercado livre. Obrigado pela compra, quem quiser comprar é só me chamar no WhatsApp. 11-947282488, compartilha o vídeo aí, se inscreva no meu canal do YouTube, vamos que vamos!